O repórter Jéssica Silva fez uma matéria especial para o Panorama sobre cuidados com as crianças no verão. Você pai, mãe, vovó, tio, tia, escute essa matéria. Conversei hoje com o presidente do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Dr. Renato Santos Coelho, que trouxe mais informações sobre essa questão da segurança das crianças nesse período em que as pessoas estão curtindo suas férias, estão curtindo o verão em clubes e em piscinas, na praia, até mesmo em casa. E também essa semana, né, a gente pode trazer para os nossos ouvintes, foi uma semana bem... Semana não, mas alguns dias em que aconteceu alguns acidentes com crianças pelo Brasil. E em Goiás, uma menina de 8 anos foi sugada pelo ralo de uma piscina de um clube e ela ficou submersa durante 18 minutos e ela acabou falecendo. E também o caso dessa menina argentina de 3 anos que caiu no vão entre a escada rolante e a proteção, né, ali no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então, o médico, ele fala sobre essa questão da segurança com crianças neste período de férias. Vamos ouvi-lo. Porque exatamente nessa época do verão, já, período de férias, viagens... No verão, a gente tem na península para fora, mar, a piscina, as viagens... A gente sai do nosso ambiente, a gente sai do local onde nós conhecemos. Então, a gente se expõe mais a riscos. E o que eu percebo como pediatra é exatamente que tinha muitos pais não conseguindo fazer essa observação do ambiente onde eles estão e os riscos que estão, as crianças, e varia de idade para idade. E, às vezes, né, doutor, eu acho importante a gente ressaltar também que as obras, até mesmo nas nossas casas, nós projetamos as coisas para os adultos. Exatamente, doutor. Sempre chegando a época do verão, eu costumo trabalhar com meus pacientes, eu também disse, ah, sempre cina em casa? Não tem. Sempre cina na casa dos avós? Esse é um perigo, porque os avós já não têm crianças pequenas nas suas casas há muito tempo. Principalmente quando é uns avós, assim, onde tem o primeiro neto, o segundo neto, onde eles não estão mais acostumados com criança pequena. Então, a casa dos avós, geralmente, é uma casa que oferece alguns riscos para a criança. Principalmente se tiver piscina. Então, assim, ah, não tem a proteção necessária para uma criança pequena, né? Então, assim, a casa com piscina tem que ter grátis de proteção, tem que ter uma tela, às vezes, protetora com alarme. Tem também, assim, ah, senão a gente vai sempre correr o risco de um acidente fatal numa criança pequena que cai dentro da piscina. A mesma coisa, assim, ah, entra dentro da casa dos avós. Ah, é comum os avós que saem tomando medicação de uso contínuo, que é pressão alta para a diabetes. E essas medicações ficam à disposição de uma criança pequena ir lá mexer e enlulir as suas medicações. Então, estar sempre atento aos pequenos é muito importante, doutor. Exatamente. Quando você sai num aeroporto, que nem a situação ali que aconteceu, né? Tu tem que estar com a criança na sua mão, entende? Tu não pode permitir que a criança saia correndo sem tu observar o espaço físico que tem ali e o risco potencial que ele oferece para aquela criança, né? Até porque uma queda que, para nós, aparentemente, até mesmo a queda sobre uma mesa, né? Para nós, aparentemente, pode parecer ridícula, né? Pode parecer uma coisa sem importância, mas para uma criança, um metro é muito perigoso, né? Exatamente. Os trocadores, né? De fraude de crianças pequenas, né? É comum, né? Botar a criança no trocador e se virar de costas para buscar alguma coisa num armário, entende? E nessa virada de costas, a criança rola e cai. É comum a queda da criança da cama dos pais. Por quê? Põe no meio da cama dos pais e vai até o banheiro buscar alguma coisa. A criança rola e cai. Nós poderíamos relatar muitos outros incidentes ou fatos, nosso cotidiano mesmo, coisas que acontecem no nosso dia a dia e que oferecem riscos para as crianças, mas, especialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do verão, a questão das piscinas, segurança das crianças quando estão em volta de piscinas, muitas pessoas vão para clubes também, né? O litoral, as pessoas deixam as crianças soltas na praia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta questão. Então, se pegar um bebê com menos de um ano, estar em um ambiente de piscina com sol forte, não. Não é. Beira de praia não é local para bebê pequeno. Bom, crianças acima de um ano, que já caminham, que já aproveitam, já brincam, os pais quitaram do lado. Não tem outra alternativa. Criança não pode entrar na piscina sem boia nos bracinhos. É regra. Tem que botar como regra padrão. É sine qua non. Quer dizer, não pode ir para a beira da piscina sem boia nos bracinhos. Esse é um ponto. Segundo, só pode entrar na piscina com o adulto junto. A piscina tem que pegar esses portões que impeçam a entrada da criança e que tem um sistema de trânsito que a criança não consiga abrir. A criança tem um portão que é fácil da criança abrir. Tem que ter um portão com uma tramela bem alta. É um sistema que a criança não consiga abrir. Quando a piscina não está sendo usada por ninguém, tem que ter, além da grade, tem que ter as telas que ficam em cima. Tem algumas a ver com o alarme, onde se cai algum objeto em cima dessa tela de proteção, o alarme dispara. Está aí a palavra do presidente do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de IPDAT do Rio Grande do Sul, o doutor Renato Santos Coelho, que trouxe algumas dicas para os pais ficarem atentos durante esse período de férias, período de verão, em que as crianças gostam de ir de piscina, gostam de brincar na beira da praia. Então, ficarem atentos à questão da segurança das crianças. Rádio ABC 900, repórter Jéssica Silva.